Eu pensei que era mentira. Cheguei a dizer pra mim mesmo. Eu não vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto porque eu tenho certeza que isso aqui não passa de uma baita de uma mentira. Só que eu fui olhar alguns sites, como por exemplo o Fuxico Gospel, e fiquei surpreso com essa matéria. Olha, evento com pastores para desbloquear o potencial divino tem ingresso a R$ 7.800. Eu pensei, eu acho que ele errou. Não é R$ 7.800 por um único ingresso, não. Aqui deve ser R$ 780, mas não. Eu fui ver em outros sites o ingresso. Tem ingresso lá de R$ 7.800. É uma convenção internacional, gente, de empreendedorismo cristão. Conhecida como, o nome como é bonito aí, Christian Summit. Christian Summit, certo? Onde os pastores, eu vou dizer aqui a lista dos pastores que irão participar do evento, que o ingresso custa R$ 7.800. São pastores renomados, que nós gostamos do conteúdo, curtimos, porque são pastores homens de Deus, mas que estão participando desse evento que tem gerado uma polêmica tremenda nas redes sociais, porque o povo de Deus não concordaram com esse valor, que para muitos é o valor exorbitante. R$ 7.800 por um ingresso, certo? Nós, muitas vezes, ouvimos críticas e criticamos, eu incluo, criticamos muitas vezes quando alguém paga para ir um show de, sei lá, de Roberto Carlos, de Zezé Camargo Luciano e paga R$ 400, R$ 500, R$ 1.000, a gente acha assim um absurdo, mas meu Deus do céu, eu estou errado, irmãos? Nós não criticamos quando um valor do ingresso assim para um show de um cantor famoso é num valor assim exorbitante, R$ 1.000 a gente fica todo mundo falando, não é verdade? Agora diga aí, o ingresso de R$ 7.800 para desenvolver, para desenvolver, para desbloquear o potencial divino. Então você que não tem os R$ 7.800, você não vai desbloquear o seu potencial divino, você não vai ter a oportunidade de desbloquear o seu potencial divino. Ou seja, isso aqui, gente, olha aqui, isso aqui implica em bênção financeira. O evento vai ser realizado no dia 2 e 3 de junho, no Alphaville em São Paulo, está entendendo? No Coliseu de Convenções de Alphaville em São Paulo. Então, gente, olha aqui. O encontro tem como objetivo desbloquear o potencial divino para prosperidade financeira, relacionamento fortes e sucesso profissional em apenas dois dias de palestras e atividades. Está entendendo? Em dois dias você vai ter a oportunidade de ter a sua mente desbloqueada, entendeu? Você vai ter a oportunidade de ter um desbloqueamento divino para o lado financeiro, para o sucesso, para o progresso, está entendendo? Para você evoluir, crescer profissionalmente. Eu concordo ou discordo com esse tipo de palestra? Eu concordo. Faz parte. Mas eu quero dizer uma coisa, que esse valor aqui de R$ 7.800 não pegou bem. Vale lembrar uma coisa, isso aqui não é um culto. Os pastores aqui não estão sendo pagos para pregar o evangelho. Eles não vão pregar o evangelho aqui, gente. Está entendendo? É uma palestra cristã, certo? Para desbloquear o potencial divino. Se você não tem R$ 7.800, fica com o seu potencial divino aí bloqueado e vai tentar desbloquear de outra forma. Agora eu, você, talvez, a maioria de nós. Como é que a gente vai para uma palestra dessa, rapaz? R$ 7.800. E a gente ainda fica falando, assim, de cantores que cobram R$ 40.000, R$ 90.000. Anderson Freire teve um show cancelado pela própria Justiça. Acho que é um ano passado, se não foge a memória. E a juíza disse, não, não tem condições de ser R$ 90.000 por um show de Anderson Freire aqui nessa cidade, onde a gente está passando umas dificuldades tremendas, principalmente na área da saúde. R$ 90.000, não, está cancelado o show. Entendeu? E nós falamos muito dos cantores que cobram um absurdo. A Camila Barros, que pediu R$ 5.000 lá nos Estados Unidos para pregar numa igreja, que na época a cotação chegava em torno de R$ 26.000, meu irmão, por uma pregação. Certo? Então eu vou dizer aqui a lista, revelar aqui a lista para vocês dos pastores que irão participar desse evento. Olha, os palestrantes. Pastor Antônio Júnior, que tem a minha admiração, meu apreço, é um homem de Deus, mas que entrou nessa, talvez não sabia nem quanto era o ingresso. Quem está cobrando é o organizador do evento. Ele que estipula o valor do ingresso. Talvez os palestrantes, os pastores, não sabiam nem quanto é que ele queria cobrar. Mas é importante para quem é pastor, porque o pastor é um homem da frente, ele é um espelho. As pessoas olham muito. Tudo que o pastor faz, as pessoas estão lá em cima. A imprensa está em cima procurando um errinho, qualquer besteirinha, para vir aqui nas redes sociais, enfim, para... Você sabe, né, como funciona. Então o homem de Deus precisa, quando for para um negócio desse, tem que ir atentar. Vamos cobrar quanto? Será que pega bem? É lícito? Sim, gente. Ninguém aqui está fazendo nada fora da lei, da regra, mas nem tudo, nem tudo o que se pode, se convém. Está entendendo? Porque pode repercutir negativamente, pode como está reverberando negativamente. E os evangélicos, por exemplo, a maioria dos evangélicos não concordam com essa palestra, com essa convenção, sabe? Com esse valor tão alto. Eu concordo com a convenção, mas que esse valor tão alto soa negativamente. Então, é Antônio, o pastor Antônio Júnior, que é o maior daquela, da vizinha, da plataforma vizinha. Tem mais de 10 milhões de inscritos, mais de 11 milhões. O outro pastor, Cláudio Duarte, famosíssimo o pastor Cláudio Duarte, entendeu? Ele está lá na lista. Pablo Massal, que é um coach, um dos maiores empresários do Brasil, estipulado em mais de 100 milhões de reais os seus bens. Josuel Valandro, Kaiser, Isa Reis, olha aí. Lamartine Pocella, tenho o meu respeito também, o pastor Lamartine Pocella, o homem de Deus. O William Douglas, André Fernandes e outros convidados. Entretanto, o que tem causado controvérsia é o preço do ingresso de 7 mil. Aqui já tem dizendo 7 mil e 800 reais. É por aí, em torno de 7 mil e 800 reais. Eu quero perguntar a você, meu irmão, você que está me vendo aqui agora. Vocês concordam com esse valor para uma palestra de pastores? Não é um culto, meu irmão. Sim, não é um culto. Mas eles vão usar lá a palavra de Deus para tentar desbloquear a mente das pessoas, para elas prosperarem. Vocês concordam que esse valor está alto? Coloque aí embaixo. Eu não concordo com esse valor, ou eu concordo com esse valor. Gente, a Bíblia diz o seguinte, o obreiro é digno do seu salário. Isso aqui não tem nada a ver com o dinheiro de igreja, com dízimos e com ofertas. É um trabalho à parte. É uma mentoria, é uma palestra, é uma convenção. Não tem nada a ver com igreja. Mas os palestrantes são todos pastores, culto espiritual, evangélico, gospel, como o Pablo Massal. Está entendendo? Então, não pega bem. Não pega bem. Tipo, eu preferia não ir a um evento desse. Eu não iria a um evento desse. Com esse valor, eu iria, se fosse um valor acessível. Está entendendo? Porque quem vai para um negócio desse aí, já está com desbloqueio divino há muito tempo. Porque tem condições de pagar R$ 7.800,00, aonde um país que o salário mínimo é R$ 1.320,00. Você teria que juntar um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Gente, um ano você juntando. Você teria que juntar, basicamente, quase um ano de salário mínimo para você ir a um evento desse. De R$ 7.800,00. Está bom? Então, está aí. Está aí. Eu achei que a maioria dos evangélicos não aprovaram esse valor. A gente tem que ter muito cuidado. Os pastores têm que ter muito cuidado quando recebem uma oferta dessa. Talvez o cachê desses pastores seja um cachê assim baixo, gente. Sabe? O cachê deles talvez seja um cachê compatível com a realidade do Brasil. Mas a organização estipulou esse valor. Entendeu? Eu não sei se algum pastor vai pular fora ou vai se manifestar. Com certeza alguém vai se manifestar e vai tentar se explicar para o rebanho de Deus aqui no Brasil. Mas qualquer explicação que vier, o valor não é justo. O evento é legal, é importante, a mentoria é importante, a palestra. Sim, é muito importante. Porém, não se encaixa o valor de R$ 7.800,00. Ingresso de R$ 7.800,00. Quando vocês, os pastores, aceitam dar essa palestra, aí vocês vão ficar vulneráveis e vão ficar meio que com o pé atrás quando surgir cantores cobrando o valor absurdo no show. Entendeu? Num evento. Quando vocês virem agora uma Camila Barros cobrando R$ 5.000,00 para pegar na igreja, aí vocês que aceitaram, que comungam, compactuam com esse valor, concordam com esse valor, aí você não vai poder mais falar da Camila Barros, não. Porque as pessoas vão dizer assim, o senhor está falando da Camila Barros, mas o senhor participou de um evento, aí você vai dizer, mas eu não recebi, o meu cachê foi tanto. Meu cachê foi mínimo assim, foi quase simbólico. Mas você participou, colaborou com o valor de R$ 7.800,00. Você concordou, porque foi. Eu estou errado? Vai pegar bem? Vai soar bem para o povo de Deus? Eu acho que não, sabe? Eu sei de uma coisa. Eu concordo com cantores que fazem shows, né? E que muitas vezes cobram o ingresso, porque tem que cobrar o ingresso, para um show gospel tem que cobrar o ingresso. Os músicos vão sobreviver de quê? O cantor, que se está se dedicando ali, os instrumentos caros, o palco, o som, tudo isso gera um custo imenso, gente. Mas se deve cobrar um valor justo, compatível com o ambiente, com a cidade, com a igreja. Está entendendo? Porque se disser assim, não, de graça dá, é de graça receber. Então, vamos cantar naquela igreja? Vamos, é de graça. Aí você vai custear, pagar os funcionários, as famílias. E tem muitos pastores que são homens de Deus, que reconhecem o trabalho, o ministério do louvor, da pregação, e que gratificam, dão uma oferta boa, generosa. Mas tem muitos que não reconhecem, não. Se você não estipular um valor, quando você chegar lá, meu irmão, você vai ter uma decepção terrível, porque ele quer que você cante e pregue de graça, pagando do seu próprio bolso, pagando passagem de avião, tudo de graça. Não é assim, não, gente. Não é assim, não. Por isso que os pastores e os pregadores estipulam valores, e eu concordo que sejam estipulados valores, mas de acordo com a realidade de cada igreja. Ele vai ter que tirar ali as passagens de avião, se for o caso de avião, as passagens do hotel, e vai ter que ter uma oferta também pra ele, pra pagar as suas contas, os seus impostos. Entendeu? É isso, gente. É isso. Não concordo com esse evento, não concordo com esse valor de R$7.800. Mesmo que venham aqui e digam assim, ah, mas R$7.800? Porque tem uma visita na casa de fulano de tal, porque tá incluso aí, não sei o quê, não sei o quê. Mas, irmão, pode incluir tudo. Pode incluir até um cruzeiro. Um cruzeiro aí na Europa. Pode tá tudo incluso aí. Mas é caro, se torna caro. Entendeu? Não pega bem. Só vai quem tem, que pode. Então, quem não pode? Como é que vai ter acessibilidade a uma palestra dessa que deve ser maravilhosa? Com certeza. Que Deus abençoe os amados pastores que irão participar dessa palestra. Eu amo todos vocês. Isso aqui que eu tô falando não desconstrói, não diminui quem vocês são. Vocês são homens de Deus. E todos nós podemos entrar numa dessa como vocês entraram. Entendeu? Entraram numa dessa. Não soou legal. Vocês vão fazer lá o certo. Vão ensinar. Vão orientar as pessoas que irão para o Congresso. Vocês vão orientar da maneira mais certa possível. Eu tenho certeza disso. Porque vocês são homens de Deus. São pessoas de Deus. Só que o valor de R$7.800 não encaixou. Não é legal. Não é legal. Eu sou Sátio Araújo. Me desculpe quem não gostou. TV Paraújo. Se você gostou, me acompanhe aqui. Curta, comente, compartilhe. Deixe seu comentário. Me acompanhe, me ajude a divulgar aquilo que eu penso. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.